Olá pessoal tudo bem com vocês aqui com a Loine tudo bem e eu tô aqui já preparando preparei aqui todos os meus ingredientes da receitinha que eu vou fazer hoje vamos lá ver o que que vai sair então eu tenho aqui batatinha cozida eu coloquei essa quantidade você escolhe a quantidade que você quiser já está cozido eu ainda não coloquei sal mas eu vou colocar eu tenho aqui farinha de trigo polvilho pode ser qualquer azedo ou doce qualquer um cebola meia cebola bem picadinha eu tenho uma linguicinha fresca e meia cru ainda um ovo eu tenho queijo ralado eu gosto queijo assim esse ralado aqui eu tenho cebolinha salsinha bem picadinha e eu tenho sal então eu vou colocar tudo aqui vou amassar essa batatinha e vou começar a colocar os ingredientes sejam todos bem-vindos e me acompanha neste bolinho de batatinha assada agora já batatinha bem assadinha lembrando eu eu cozinhei ela com casca para que ela não fique aguada e fique um sabor mais acentuado aqui da nossa batatinha se você cozinhar ela descascada e picada no meu entender no caso no meu é para o meu paladar ela fica meio aguada tá bom então eu cozinhei e fiz dessa maneira minha batatinha tá bom agora a gente já vai começar a colocar os ingredientes eu vou colocar aqui um ovo e vamos mexendo então aqui ela tá bem chutinha também a batatinha tá bom eu não coloquei deixei assim ela secar bem sequinha não tem nada de água tá bem acentuado vamos colocar a linguicinha fresca tudo bem sequinho nada de umidade para ficar um sabor bem gostoso aí eu vou mexer aqui e já mexi bem aqui mexe primeiro para que ela se dissolvesse bem a linguicinha aqui na batata então vamos temperar aqui tem uma colher uma colher de sal a linguicinha já temperada tempere aí a gosto tá pessoal batatinha eu não tinha colocado sal ainda vamos colocar a cebolinha e a salsinha e eu coloquei uma colher uma duas folhinhas de sálvia tudo bem picadinho gente porque eu quero um bolinho de batatinha bem temperado queijo ralado queijo ralado eu gosto grosso assim ó aí a gosto você vai usar se você quiser e qual você quiser tá bom vamos colocar eu coloquei um sachezinho um sachezinho cebola bem picadinha meia cebola grande vamos colocar e vamos mexer bem mexer bem novamente olha já que bonito que tá já que bem mexido agora gente a farinha e o polvilho eu vou colocar aos poucos tá eu não sei se eu vou usar tudo vou colocar um pouco de polvilho umas três colheres e vou intercalando quero lembrar para vocês que a eu não coloquei óleo ou qualquer outra gordura porque eu coloquei a linguicinha então na hora que ela for assar já vai dar aquele sabor todo especial tá bom então vou colocar um pouco de farinha farinha de trigo aqui é só para dar uma liga tá para mim conseguir moldar ela nas mãos e ela não grudar na minha mão tá bom então vamos lá vou dar uma mexida aqui e aqui já está quase no ponto vou colocar mais um pouco e uma colher de farinha e uma colher de mais um pouquinho colher de polvilho vamos mexer mais um pouco eu acho que agora já vai dar um ponto de enrolar na mão eu já estou aqui com as minhas forma é por ela serem antiaderente eu não coloquei óleo mas você for usar outra e você coloca óleo olha como que tá ela tá desgrudando ó tá formando pelota ó desgrudando do fundo da bacia então eu já vou moldar aqui e os meus os meus bolinhos faz aí do formato que você quiser vamos pegar uma colher vai ficar tudo mais ou menos o mesmo tamanho a medida peguei aqui então a gente vai fazer assim vou fazer um bolinho ajeitar bem e com colher a gente vai colocar aqui ó eu acho que vai ficar muito mais prático dá uma apertadinha ele não vai crescer então você não precisa deixar muito espaço não e o cheiro que tá essa massa vocês não têm ideia e tá muito cheirosa vou colocar aqui no cantinho e bora lá fazer todos eles então Os meus já estão aqui na forma, tá? Eu coloquei nessa quantidade, você pode colocar menor ou maior, ou colocar em uma forma só. Bora lá pro forno, eu falo pra vocês o tempo que levou. E a gente volta pra provar junto com vocês. Até mais! Nossos bolinhos, nossos bolinhos assados de batatinha com linguiçinha fresca já está pronto. Levou aqui no meu forno 35 minutos, mais ou menos. Você vê aí, conforme é o seu forno. Eu deixei uns mais branquinhos, olha que lindeza. E uns mais escurinhos, com cheirinho de linguiça assada, de batatinha. Aquela batatinha assada no churrasco, sabe? Muito gostoso. Eu vou abrir um aqui junto com vocês, ó. Olha, olha, olha a situação. Olha. Gente, saboroso, cheiroso. Hum, olha isso. Bem assadinho. Eu fiz assim porque eu gosto mais douradinho. Você faz aí da maneira que você achar melhor. Muito saboroso. Espero que você tenha gostado de participar comigo dessa nova receitinha. Eu dei uma olhada aí na plataforma, mas eu coloquei o meu jeito, como sempre. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.